Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou-vos trazer uma receitinha assim top, para um final de semana à noite, que vocês tenham mais tempo, queiram se dedicar um bocadinho mais à cozinha e queiram fazer assim um jantar leve entre amigos, que agora é um bocado difícil com o confinamento, mas que fica já uma receita para o futuro vocês fazerem. Eu vou-vos trazer uns lanches mistos, aqueles tipo lanches pizza, aqui no norte são muito conhecidos, eu não sei como é que é em Lisboa, lá para baixo para o Algarve, não sei como é que se chama aí, deixem nos comentários como é que se chama aí, já agora fiquei curiosa, aqui chamam-se uns lanches especiais, lanches mistos e eu vou-vos ensinar como é que eu faço cá em casa. Para você que é novo no canal e ainda não subscreveu, convido a fazer, temos receitas e vídeos todas as semanas, para você que já o fez, um beijinho muito grande e bora lá para o vídeo. Inicialmente para a massa, na descrição do vídeo, como já é costume, eu deixo descrito todos os ingredientes que são necessários, agora vou só vos passar os ingredientes para a massa. Vão ser necessárias 500 gramas de farinha T55 sem fermento, poderão usar a 65, mas para um lanche é preferível uma 55 em questões de fofura. 50 gramas de manteiga derretida, 100 gramas de açúcar, 2 ovos, 200 ml de leite, vamos também precisar de uma colher de sal e 13 gramas de fermento de padeiro seco. Ora, na batedeira eu vou começar por colocar 2 ovos e vamos batê-los um bocadinho. De seguida vamos colocar o nosso leite, façam com a batedeira a bater, está bem? Eu desliguei por uma questão de vocês me ouvirem, que aí eu molhei um bocadinho de fermento, mas o fermento, o açúcar, vamos colocar também a nossa manteiga derretida e vamos deixar com que isto se envolva mais um bocadinho. Agora que os ingredientes já envolveram, vamos colocar metade da nossa farinha, só metade, uma colherzinha de sal, de chá de sal, vamos deixar bater um bocadinho e depois deitamos o resto da nossa farinha. Agora vamos colocar o restante da farinha, a ver se eu consigo colocar aqui, tenho que fazer assim, mas não é muito grande. E agora vamos deixar bater durante 10 minutos, está bem? Ao fim de 10 minutos tiramos e deixamos de leveldar aproximadamente 1 hora e 30. Pronto, este é o aspecto da nossa massa, ela cola um bocadinho às mãos, estão a ver? Mas é assim mesmo. Depois quando formos esticá-la na bancada, iremos ter que colocar um bocadinho mais de farinha. Já sabem que estas massas não se querem muito secas, querem-se assim mesmo, quase que peguinhentas, para que não fique um lanche maçudo e sim um lanche fofinho. E bom, portanto vamos deixar levedar agora durante 1 hora e 30 minutos, num lugar assim mais ao quentinho. Eu já vos dei o truque da torradeira, mas eu posso vos mostrar outra vez, eu vou colocar e já vos mostro. Prontos, quando está assim frio, que é o dia 2, não está? Um dia assim muito frio, já houve dias mais frios, mas está frio. Eu ligo um bocadinho a torradeira, aproximadamente uns 10 minutinhos. Tenho aqui, forrei com papel película, estão a ver? Coloca-se um paninho por cima, depois desliga-se a torradeira e deixa-se estar aqui a levedar. Vamos deixar ficar aqui por 1 hora e meia. Por aqui já temos uma massa levedada. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos polvilhar uma bancada com farinha, bancada da vossa cozinha. É aqui que nós vamos dar o ponto. Vou chegar um bocadinho de pé para aqui, para vocês verem melhor. É aqui que nós vamos dar o ponto da massa. Eu vou colocar agora aqui a massa. E vou amassá-la mais um bocadinho. Como vocês podem ver, ela ainda cola um bocadinho às mãos, mas com estes bocadinhos de farinha que nós vamos colocar por aqui, e vocês viram que eu não coloquei muita, ela já começa a desprender. Não coloquem muita farinha, como eu já vos disse ao início, para não correr o risco de vocês ficarem com uns lanches muito secos. Está bem? Prontos. Como podem ver, está uma massa. Vocês viram assim, vêm aqui, buscar mais um bocadinho de farinha. Se for preciso, deitam assim mais um bocadinho. Vão virando assim a massa, até ela desprender completamente das mãos. Agora, com a ajuda de um rolo da massa, vamos esticar a nossa massa e fazer um triângulo grande. Sim, um triângulo. Não, peço desculpa. Um retângulo. Onde é que fomos com o triângulo? Vamos fazer um retângulo que daí é... Eu vou fazer quatro lanches generosos. Eu não sei a quantidade de lanches que vocês querem fazer. Eu vou fazer apenas quatro. Ou penso que vou fazer apenas quatro. Mas, já vamos ver isso. Agora então, para o nosso recheio dos nossos lanches, eu vou usar mortadela, chourição, queijo, salsicha e vou também colocar... Já tenho aqui um tabuleiro untado com papel vegetal. Temos aqui a nossa forma, a nossa forma, a nossa massa estendida e vamos começar a montar os nossos lanches. Se tiverem um cortador de pizza, recorram a ele. Vamos acertar aqui a nossa massa. Assim. Aqui tirar estes excessos mais gordinhos. E vamos dividi-la pelas porções que eu disse. Agora, um, dois, três, quatro. Botamos assim. Eu acho que isto vai ficar um lanche assim um bocado grande, mas... Vamos lá ver. Desprezemos bem a massa. Depois podemos... Ou se quiserem, fazem melhor. Vamos pegar um toboleiro. Para depois não ser mais complicado para transferir a massa. Colocamos já aqui a massa esticada. Estão a ver? Estão a ver? Isto parece que é complicado, gente, mas isto não é nada complicado, está bem? Isto é muito fácil. Vocês estão a ver, não estão? Vamos colocar... Choriço. Mortadela. Salsichas, assim. Espero que vocês consigam ver bem. E vamos colocar queijo. E depois, é só vir para uma parte de cima e fechar para cima do nosso lanche. Assim. Ajeitem bem. Ou assim, já fica aqui diretamente. Mas eu já vos vou mostrar mais à beira, está bem? Para vocês terem bem a percepção de como é que isto fica. Pronto. Agora vamos fazer aos outros. E colocar aqui. Tenho aqui uma gema de ovo. Vou colocar... Mostrar. Vou colocar assim um bocadinho de açúcar, menos. Estão a ver, assim, mais ou menos esta quantidade. Assim, na gema. Vou mexer muito bem. E vou... Cobrir os nossos lanches com isto. Susana, para que é o açúcar? É para dar aquele gostinho docinho ao lanche, está bem? Se vocês comerem, sabem que os lanches têm aquele gostinho assim meio adocicar. Portanto. E agora vamos colocar assim, por cima. E agora vou pegar em batata frita palha. E vou colocar em cima dos nossos lanches. Assim, e pressionem, está bem? Se quiserem, podem colocar assim, tipo, uma salsinha para dar uma piada, uns orégeons, tudo o que vocês quiserem, está bem? Pressionem, é só para agarrar ao ovo. Portanto, para que quando isto estiver cozinhado, não saltar muito. Prontos. Vão a ver como eles ficam? Vou colocar assim aqui bem à beira, para vocês verem. Aqui no norte isto são chamados lanches especiais, não é? Estão prontinhos. E agora? Eu era para colocar azeitonas por dentro, mas esqueci-me. Portanto, vocês por dentro usem a vossa imaginação e coloquem aquilo que vocês quiserem. Portanto, eu já coloquei, já rasguei uma folha de papel vegetal, porque nós não queremos que os nossos lanches fiquem queimados, a nossa batata fique queimada. Portanto, eu vou colocar assim por cima, está bem? E vou levar ao forno, ele já está pré-aquecido a 180 graus. Aproximadamente 25 minutos. Os 5 minutos do fim, vocês tiram o papel vegetal e veem como é que está a cozedura do lanche. Tiram e deixam alourar mais um bocadinho. Vamos lá levar os nossos lanches ao forno e vamos ver como é que eles ficam, como ficar maravilhosos. Bem, vamos espreitar como é que estão os nossos lanches. Está aqui um cheirinho tão bom, tão bom, tão bom. Olha, vamos lá. Vamos ver se é preciso tirar. Nossa gente, olhem que coisa tão maravilhosa. Eu conheço alguém que vai ficar muito contente com estes lanches. Eles já estão bem cozidinhos. Vou deixá-los estar só 2 minutinhos sem o papel. E já vamos tirar e mostrar bem, bem ao promenor. Pronto, acabadinhos de sair do forno. Vejam o aspecto dos nossos lanches. Eles estão mesmo grandinhos, estão bons como eu queria. Era isto mesmo que eu queria assim. Ficaram assim com este aspecto. Vamos partir para vocês verem como é que ele ficou por dentro. Jesus. Olha, conseguem ver? Que maravilha. Que bom aspecto. Muito bom. Façam que eu tenho certeza que vocês irão adorar este lanche. E pronto. E com este lanche especial, lanche misto, me despeço de todos vocês. Espero que vocês gostem desta receitinha. Façam. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar para fazer um lanche especial. Um lanche a jantarada. Aí na vossa casinha. Junto das pessoas que vocês amam. E espero que vocês gostem da receita. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Um beijinho muito grande. Cuidem-se. Não vale a pena estar a dizer que estamos a passar uma fase complicada. Porque todos nós sabemos isso. É um gosteante para todos. Mas nós vamos ultrapassar isto. Juntos. Confinados. E com cabeça. E com juízo. Tudo se vai passar. Tudo se vai resolver. Portanto, espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijinho muito grande. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.